Fala o que passou Tem muito de nós aqui dentro de mim Fala o que passou, diz que acabou Mas dentro de ti nada mudou Fala o que esqueceu, que não quer me ver Tem muito de nós dentro de você Segue a vida com outro pensando em mim Chego com outra na vida pensando em ti Sei mais que eu te quero, que é um pouco de saudade Sem você aqui, que é um pouco de saudade Sem você aqui, que é um pouco de saudade Sem você aqui Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite é um pesadelo em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda, rabiscada São sintomas de paixão mal resolvida E o meu amor não acabado Você deita, perde o sono, se levanta Faz-se tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabia, esquece ainda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É quem ainda me ama Você deita, perde o sono, se levanta Faz-se tudo pra dormir, não adianta Tá morrendo de saudade por orgulho Não vem me procurar Quem esqueceu, não chora Quem chora, ainda lembra Quando se esquece, rasga Não se rabia, esquece ainda Quem esqueceu, não chora Quem rola pela cama Se ainda perde o sono É quem ainda me ama Ah, como eu quero te encontrar Estou sozinho, procurando você Ah, como eu quero te abraçar A mente Olha dentro dos céus Eu só gostei Eu só gosto de dizer Não vivo sem você O tempo passa Que fosse mais forte Que fosse mais forte que esse amor Com minha paixão Eu só gostei Eu sou seu Tento fingir Eu só gostei 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 Eu só gostei